A reportagem do site Defensor e do Vermelhinho flagraram esse abandono aqui. Uma boca de lobo totalmente suja, o esgoto correndo a céu aberto, lixo para todos os cantos e o mais agravante, a presença dos ratos e também do mosquito transmissor da dengue. Eu estou aqui ao lado de uma moradora que fala com a gente acerca desse problema. Como é o seu nome? Maria do Carmo. A senhora mora aqui há quanto tempo? Há mais de 20 anos. Como é que a senhora vê uma situação como essa aqui? Mato, rato, mosquito da dengue e o local provocando doenças aos moradores? Isso é um absurdo, né? Porque a gente paga imposto, quer dizer, o IPTU esse ano mesmo veio um absurdo e tem algum tempo aí que está desse jeito, como você está vendo aí. E vocês aqui clamam, pedem a prefeitura e até agora nada? Nada, nada, nada. É um absurdo. Inclusive, lá próximo da minha casa mesmo. Tem mais de... eu moro lá há mais de 20 anos, tem uma casa abandonada, eu já fui na prefeitura, já fui na Secretaria de Saúde e nada. Eles fizeram... se eu desse para você ir lá para você ver o absurdo, o matagal que está. A minha casa é cheia de formiga, é rato, é barata, entendeu? Aquele, como é o nome? Polho de cobra. Você precisa de ver. É um abandono total, né? Um abandono total. Está assim, sabe? Jogado as traças, como dizem, né? É um absurdo. E a gente só preocupado com a saúde de todo mundo, né? Esta situação aqui na zona sul de Ilhéus, a prefeitura municipal esqueceu das atribuições, a população pedindo providências e o atendimento não é feito. Volto a dizer, a reportagem flagrou esse ato de descaso, onde a dengue tem imperado justamente aqui nas imediações do Hernani Sá, da Urbis, na zona sul de Ilhéus, fora também o lixo que não vem sendo recolhido periodicamente e é um motivo de crítica por parte também da comunidade. Nós estamos aqui na zona sul de Ilhéus, trazendo as informações no programa O Defensor do Povo.